Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Sim, hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. E a nossa atividade de hoje é no livro Histórias em Cena, lá na página 29. Era uma vez os três porquinhos. Quem aí de casa conhece a história dos três porquinhos, turma? Vocês já escutaram essa história? Vamos escutar junto com a Prô? Eu vou colocar aqui. Os Três Porquinhos Numa floresta, viviam felizes três porquinhos e a mãe deles. Um dia, quando já estavam crescidinhos, eles partiram à procura de um lugar para construir as próprias casas. Um porquinho mais novo construiu uma casa de palha, porque assim teria mais tempo para brincar e tocar flauta. O porquinho do meio utilizou madeira, porque acreditava que era mais resistente. E o porquinho mais velho construiu uma casa de tijolos, porque queria muita proteção. Certo dia, os porquinhos brincavam distraindamente, quando foram surpreendidos pelo louco mal. Cada um fugiu correndo para a sua casa de palha, o louco, que era muito mal, bateu na porta da casa de palha e gritou. Abre esta porta! Se você não abrir, eu vou sobrar e a casa vou ter no bar. O porquinho tremendo disse, eu não ouviu mal. Então, louco, sobrou a casa de palha e ela foi pelos ares. O porquinho, assustado, correu em busca de abrigo na casa de madeira. Não demorou muito e os dois porquinhos ouviram o barulho na porta. Eles perguntaram trêmulos. Quem é? Sem responder, o louco soprou e soprou, bufou e soprou e assim. A casa de madeira foi pelos ares. Os dois irmãos fugiram para a casa de tijolos. Assustados e com muito medo, os dois disseram para o porquinho da casa de tijolos que o louco estava muito furioso. Foi aí que ouviram batidas na porta. O louco espravejava. Abra esta porta! Porque senão eu vou soprar e soprar até derrubar esta casa. O louco tomou fôlego e soprou a casa de tijolos, mas ela não restou. Dentro da casa, ouvia-se a respiração dos foquinhos. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Cansado e com fome, o louco esperou até anoitecer para entrar na casa pela chaminé. Rapidamente, o porquinho mais velho acentuou o fogo na areia. Os três porquinhos ficaram quietinhos, torcendo para o marco acertar. De repente, ouviram o louco descendo pela chaminé. Ao encostar no fogo, a cauda do louco ficou toda chapuscada e ele deu um turno tão grande e um grito tão alto que assustou todos os bichos da floresta. Correu tanto que nunca mais ninguém ouviu falar dele. Os três porquinhos decidiram morar todos juntos e, assim, viveram felizes para sempre. Que legal, turma! Que aventura dos três porquinhos! Vocês já conheciam essa história, turma? Sim! Por que que o lobo mau não conseguiu derrubar a casa de tijolos? E como vocês imaginam? O lobo mau, será que ele tem pelos? Turma, por que? Cada porquinho escolheu fazer uma casa diferente. Por que será, hein? Aqui no livro Histórias em Cena, turma, na página 29, O lobo mau é maior ou menor que os três porquinhos? Como vocês imaginam, turma, esses personagens? Aqui no nosso livro, vocês vão desenhar todos os personagens da nossa história. A história dos três porquinhos que acabamos de escutar. Legal? Quais são os personagens? Quem faz parte da história? Lá no começo da história, com quem que estavam os três porquinhos, vocês lembram? Sim, com a mamãe, vocês podem desenhar também, turma? A casinha que cada um desses porquinhos construíram. Legal? Olha, vocês podem desenhar aqui, como vocês imaginam esses personagens. Super fácil, né, turma? Ó, temos aqui o QR Code. E aqui nós temos essa historinha com as imagens que a Pro acabou de mostrar para vocês. que a gente acabou de escutar. Legal? Vocês podem fazer o registro, fazer este desenho aqui, escutando a historinha novamente. Tirem uma foto aqui, olha, que vocês vão encontrar a historinha dos três porquinhos aqui. Legal, turma? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo enorme e até a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau, tchau. Ai, que medo do lobo mau. Tchau, turma.